Não olhe agora! Aqui estão 11 livros assustadores que não deixarão você dormir por noites a fio. Você provavelmente concordará que o tipo de livro mais assustador é o de terror psicológico. Você sabe, aqueles que entram na sua cabeça e fazem você tremer, em que o medo é evocado por mistérios inexplicáveis e paranoia. Você não consegue dormir no escuro por dias depois de ler um livro desses. Se você nunca gostou da emoção desse tipo de leitura, então eu tenho algumas recomendações para fazer. E não se preocupe, nada de spoilers aqui. Mas antes de descobrir algumas das histórias mais assustadoras de todos os tempos, aperte o botão em inscrever-se, para se juntar a nós no incrível. Agora vamos começar nossa lista com o rei do terror, o Sr. King. É, ele mesmo. Você sabe o que acontece quando uma mulher insana fica obcecada com a história de um escritor? Quando Paul Sheldon, autor de romances da era vitoriana, sofre um acidente de carro. Durante uma tempestade de neve, ele não tem a menor ideia de quem será seu salvador de bom coração e do que ele é capaz. Annie Wilkes, uma ex-enfermeira, é a maior fã de Sheldon. No entanto, ela está descontente com o final de seu último livro. Bem, talvez descontente seja muito pouco. Digamos que ela não vai parar até que seu escritor favorito mude o final da história e corrija o dano. Acredite, você não gostaria de estar no lugar desse pobre homem. Em uma ilha remota longe do continente, existem as ruínas carbonizadas de um prédio que já foi um orfanato. Tragicamente, ele pegou fogo depois da explosão de uma bomba há muitos anos, não deixando sobreviventes. Mas quando Jacob, de 16 anos, explora a construção em ruínas, descobre que essa não era uma casa de crianças típicas e que seus habitantes eram tudo menos normais. Eles podem ter sido enviados para a ilha remota por algum motivo. E em certo sentido, eles ainda podem estar vivos. Assim que Jacob percebe isso, suas aventuras arrepiantes têm início. Número 9. O Cemitério, por Stephen King Há um cemitério especial na pequena cidade de Ludlow, onde os moradores enterram seus animais de estimação que faleceram. Nada de estranho, você poderia pensar. Mas e se eu lhe dizer que esse cemitério esconde um mistério terrível? O que é enterrado lá, logo volta à vida. Infelizmente, não como costumava ser, mas como algo muito mais grotesco. Aí, um médico, sua esposa, seus dois filhos e o gato da família se mudam para uma antiga casa da cidade, sem saber nada sobre esse segredo. Eles são uma perfeita família feliz. Mas quando a tragédia os atinge, o pai toma uma decisão lamentável. E uma situação já horrível se transforma em um verdadeiro pesadelo. Você terá que ler o livro para saber todos os detalhes horripilantes. Lançado no ano 2000, o livro não tem adaptação para o português. Apresenta uma narrativa labiríntica e, do meio para o fim do livro, se caracteriza por páginas com apenas uma palavra, frases viradas ou sobre-escritas. Um romance com fortes elementos de horror. Quando uma jovem família se muda para uma casa em Ash Tree Lane, seus membros não sabem que esta será a pior decisão da vida deles. Parece um padrão repetitivo, não acha? Primeiro de tudo, a casa é mais espaçosa no interior do que parece do lado de fora. Legal, né? Vocês não pensariam assim se fossem seus filhos pequenos que perambulassem para as profundezas desse estranho lar. Depois disso, as vozes das crianças começam a narrar histórias horríveis sobre um abismo sempre crescente atrás de uma porta de armário, sobre criaturas nascidas das trevas e sobre o grunhido que logo rasgará a casa e consumirá todas as almas vivas que estiverem dentro. Para mim, soa mais como um pesadelo. Número 7. As Ruínas, por Scott Smith Um grupo de jovens está procurando por um sítio arqueológico no México. Um amigo deles montou um acampamento em algum lugar na selva. De repente, eles se deparam com uma antiga e solitária pirâmide pairando sobre as árvores no coração da floresta. Ela está coberta de vinhas bizarras e a terra na clareira é estéreo e salgada. Curiosamente, não há ninguém por perto. Quando os amigos escalam a pirâmide, se deparam com uma visão horrível. Chocados e confusos com a descoberta, os jovens tentam fugir do local. Sem sorte. Os habitantes armados de uma aldeia próxima os forçam a permanecer na pirâmide. Ao contrário dos viajantes, os nativos sabem que quem subiu na pirâmide está condenado. Mas você terá que ler o livro para descobrir o que acontece com essas pobres almas. Casas assombradas estão tradicionalmente no topo de todas as listas de ficção de horror. Mas este livro eleva o conceito da casa assombrada a um nível totalmente novo. A casa nessa história parece ter sua própria mente irritada e sensível. Mas essa não é a parte mais assustadora. Eleanor, a narradora da história, parece confiável e empática o suficiente para que o leitor acredite nela. Mas isso só evoca uma falsa sensação de segurança. E como a descida da mulher ao abismo da claustrofobia e da insanidade avança lenta e quase imperceptivelmente, essa história pode afetá-lo mais do que você espera. Número 5 O Iluminado Por Stephen King Jack Torrance, um escritor que sofre de alcoolismo, consegue um novo emprego como vigia de um hotel, fora da temporada, no inverno do estado de Colorado. Sua esposa Wendy e o pequeno filho Danny vão junto para esse local remoto. A família espera por um novo começo. Tudo parece estar indo bem, pelo menos até o momento em que todos os hóspedes vão embora e a família de Jack passa a ser os únicos habitantes do hotel. É aí que as coisas começam a desmoronar para o pequeno Danny. O menino, dotado de poderes telepáticos, experimenta um horror sem precedentes, vendo e se comunicando com os fantasmas do hotel. Mas essas almas amaldiçoadas não são a coisa mais aterrorizante que pode acontecer para essa família. Apenas espere, o pior ainda está por vir. Número 4 We'll Never Be Apart Por Amy Codin Um livro sem adaptação para o português. Alice, uma garota de 17 anos, teve uma vida difícil. Mas apesar de seus problemas familiares, ela consegue encontrar alguma normalidade e até mesmo um amor. Agora, ela está trancada em um hospital psiquiátrico, enlouquecida depois de sua irmã Jaime incendiar e matar seu namorado. Durante seus longos e chatos dias no hospital, Alice anota seus sonhos de vingança. Depois, quando ela faz amizade com outro paciente, algumas memórias começam a ressurgir. Parece que a mente da garota confunde fatos e ficção. E aí, qual é a história verdadeira? Leia para descobrir. Número 3 A Brief Lunacy Por Cynthia Tyer Sem tradução para o português Carl e Jesse Jensen estão juntos e felizes há 40 anos. Mas a vida tranquila e aconchegante chega a um fim abrupto quando eles deixam um estranho entrar em casa. O homem bate a porta pedindo ajuda. De bom grado, Carl e Jesse se oferecem para deixá-lo usar o telefone e até mesmo o convidam para jantar. No entanto, não leva muito tempo para o casal perceber que cometeu um erro fatal. O homem misterioso sabe muito mais sobre os Jensen do que um estranho deveria. Acontece que ele não é apenas um cara normal à procura de uma mão amiga. Carl e Jesse terão que se esforçar para vencer os jogos psicológicos desse maluco. Número 2 It A Coisa Por Stephen King Sete crianças vivem uma vida normal em Derry no estado de Maine até a tranquilidade de sua existência ser interrompida. Depois disso, nada mais será o mesmo para este grupo de amigos. As crianças são perseguidas e aterrorizadas por algo conhecido apenas como It. É uma entidade sobrenatural que pode se disfarçar e aparecer do nada. A forma preferida desse ser é como um palhaço do mal que ataca as crianças e se alimenta de seus medos mais sombrios. Acontece que It tem assombrado a cidade há séculos. A besta aparece uma vez a cada 27 anos causando morte e destruição. Será que alguém conseguirá sobreviver? Número 1 Sharp Objects Objetos Cortantes Por Jillian Flynn Depois de uma curta estadia em um hospital psiquiátrico e isso aparece bastante, não é? A repórter Camille Pricker é enviada a uma viagem problemática. Ela precisa voltar para a sua cidade natal para escrever sobre uma trajetória que aconteceu recentemente no local. Camille não visita sua neurótica mãe há muitos anos e ela não conhece muito bem sua meia-irmã. Essa marcante menina de 13 anos de idade exerce um fascínio sinistro e misterioso em toda a cidade. Se Camille quiser saber a verdade por trás da história e sobreviver, ela vai precisar solucionar o quebra-cabeça do seu próprio passado. Agora, claro, reservei para o final o meu livro causador de insônia favorito, intitulado Boa Noite Lua de Margaret Weiss Brown. Ah, é um clássico, é verdade, mas não é nada assustador. O coelho apenas diz boa noite a tudo na sala e eu quero dizer tudo. O problema surge quando a criança quer que você o leia novamente e de novo e de novo e mais uma vez e ninguém consegue dormir. Hum, talvez isso possa render um outro vídeo. E então, qual destes livros você leu ou planeja ler primeiro? Diga-nos nos comentários. Lembre-se de dar a este vídeo um like, compartilhá-lo com todos os seus amigos que gostam de ler e inscrever-se para ficar no lado incrível da vida. E aí